Oi, oi, oi! Vamos conversar uma coisa muito importante! Oi gente, meu nome é Thalita e hoje nós vamos dar continuidade ao que é aquele nosso projeto de discussão, aquele projeto maravilhoso que nós começamos aqui nesse canal que chama Bora Conversar? Nós hoje vamos conversar sobre um assunto que tá me incomodando um pouquinho aqui no coração. É como se fosse um desabafo, talvez? Talvez. Aproveitando esse mês de março, que é o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre o papel que a mulher deve exercer nessa sociedade que a gente vive hoje. Todo mundo sabe que nós, mulheres, estamos aí desbravando o mundo, nós já tentamos fazer vários tipos de movimento, estamos aí falando pras pessoas que, olha, eu trabalho igual o cara lá, então tem que receber igual o cara lá. Estamos aqui com vários tipos de discussão, essa é a verdade. Finalmente, eu acho que depois de tanta luta, de tanta coisa, de tanta discussão, a gente tá começando a acordar pra alguns assuntos. O problema é que a gente tem dentro da gente, nós mesmas, mulheres, temos dentro da gente preconceitos tão antigos e tão profundos que já meio que fazem parte do que a gente é hoje, infelizmente. Uma das coisas que eu já falava muito tempo atrás e que sempre me incomodou bastante foi a questão da mulher ser vista como uma futura mãe. Nós mulheres, desde pequenas, somos acostumadas a brincar de cuidar da casa, brincar de ter um marido, de ter um namorado, de ter um bebê. Todas as meninas são apresentadas muito cedo a cuidar de um bebê. A gente tem várias bonecas bebezinhas que fazem cocô, que chamam de mamãe, que você precisa trocar fralda, que você precisa levar pra passear, enfim. É uma coisa meio patológica a gente colocar as nossas crianças de 5 anos, de 3, 7 anos, pra serem pequenas mães, entende? Então assim, desde pequena a gente já é apresentada a esse mundo maternal. Que nós um dia seremos mães e nós temos que ser boas mães e principalmente nós temos que querer ser mãe. É aí que eu acho que o problema é que tá, entendeu? Porque eu não acho que seja um problema realmente você criar as crianças desde novos, pra ir tanto os meninos quanto as meninas, é um parênteses, pra que eles possam ser bons pais quando eles forem mais velhos. Mas a criança ela vai ser um bom pai, uma boa mãe, se ela for um bom ser humano. Então você não precisa criar as suas crianças pra eles serem pais pequenos. Você pode só criar eles pra serem bons, serem seres humaninhos. E aí quando eles forem seres humanoins, eles vão já, já tá dentro deles. Essa coisa de ser uma pessoa boa, essa coisa de pessoa ter caráter. Ele não vai precisar da brincadeira de aprender a ser bom, porque ele já é, entendeu? É um negócio que educação funciona tipo assim, entendeu? Tu vai educando assim, aí tu vai colocando, aí a pessoa vai construindo dentro dela, entende? Eu como mulher desde pequena já fui inserida muito nesse ambiente de, ah, vou ser mãe e etc. E o que eu percebi muito durante a minha vida foi que eu durante muito tempo acreditei realmente nessa história. Eu acreditei que eu gostaria de ser mãe, acreditei que eu teria filhos, acreditei que eu teria aquela família de margarina. Essas coisas, elas vão sendo construídas desde quando a gente é muito pequena. E quando a gente cresce, a coisa já está tão dentro da gente que é muito difícil a gente sequer perceber que aquilo não é um pensamento nosso. É um pensamento que colocaram na gente. Depois que eu casei com o Mendoim, e pra quem não sabe, Mendoim é o meu marido e eu sou casada com ele. Casada assim, de morar junto. Nós já estamos há seis anos e juntos mesmo, desde namoro, a gente vai fazer 14 anos juntos esse ano. Sente a minha pressão. E todo mundo sempre me pergunta assim, ah, mas você não quer ter filhos? Mas você ainda não teve filhos? Uma revelação bombástica é, eu não sei se eu quero ter filhos. Eu acho hoje, no dia de hoje, eu acho que um dia eu quero ser mãe. O que me pede de adotar, eu não sou menos mãe porque o meu filho não saiu de dentro de mim. A gente tem que parar com essa coisa de achar que a mulher precisa engravidar. Se eu não quiser engravidar, se eu quiser só adotar, eu acho que tá tudo bem também. E aí eu vejo muitas mulheres que se sentem meio que na obrigação de ser mãe, na obrigação de ter que gostar de criança. Eu sou formada em pedagogia, então eu sou uma profissional de educação. E isso me trouxe também um outro tipo de pressão. E eu, principalmente, tenho que querer muito ser mãe. Porque eu já ouvi na minha faculdade que a pessoa escolheu fazer pedagogia porque ela gostava de criança. E foi nessa ocasião, inclusive, que eu falei com ela que se ela gostava de criança, ela podia ser babá, não precisava fazer pedagogia. Ô bicha, é grossa. Eu entendo a pedagogia como você ser um profissional da área de educação. Você se forma em pedagogia, você pode trabalhar com orientação vocacional, você pode trabalhar com adultos, que é o que eu gosto muito de fazer. E é o que eu faço hoje. Você pode trabalhar com adolescentes, que eu também gosto bastante. Você pode fazer inúmeras coisas, porque afinal você é um profissional de educação. Você não necessariamente fez pedagogia porque você gosta de ficar lá, porque você é a xuxa, entendeu? E eu, entendeu? E nem a xuxa é isso tudo não, porque tem vários vídeos na internet do Cê tá lá, Cláudia, então. Que nem ela ter paciência com essas crianças, mãe picada, gente. O assunto, na verdade, aqui é parem de pressionar as mulheres pra que elas sejam mães. Essa pressão é uma pressão que a gente já precisa desconstruir sozinha. A gente não precisa da nossa família falando que a gente precisa ter um filho amanhã. A gente não precisa dos nossos amigos dizendo cadê aquela, você vai parir, etc. Então, parem, por favor, de fazer isso com as pessoas. Pare de treinar suas crianças pra querer ter filhos com 5 anos de idade. Deixem pra elas pensarem isso quando elas forem adultas. Pra elas avaliarem se isso que elas querem, se o momento da vida delas permite que elas sejam. Parar de se meter na vida alheia, sabe? E parar de ficar colocando o mais complexo na cabeça da gente, porque isso é muito chato. Eu acho super ok que as mulheres se sintam à vontade pra não gostar de crianças a ponto de tê-las dentro das suas casas obrigatoriamente. Eu acho que deve ser maravilhoso você ser mãe, você ser pai, mas eu acho também que isso vai de cada pessoa e cada momento dessa pessoa. Então, se a pessoa não está pronta praquilo, não vou ser eu que vou ficar falando pra ela, pra ela ter um filho, pra ela engravidar ou pra ela fazer qualquer coisa. Porque eu não tenho nada a ver com a vida dessa pessoa. Mas, sinceramente, eu acho que as pessoas do meu convívio estão começando a entender que ainda não fiz a minha escolha, então eu não sei se eu vou engravidar ou não vou engravidar, se eu vou ter filho ou não vou ter filho. Mas isso é uma coisa muito complicada. Porque você, como mulher, precisa muitas vezes desconstruir isso primeiro com você, pra você poder, dentro do seu ambiente familiar e do seu ambiente de amigos, falar pra eles que não sei se eu quero ter filhos. Ainda não pensei sobre isso, não. E as pessoas, no geral, ficam muito chocadas do tipo, ué, como assim? Você não vai ter filho? Por que as pessoas não fazem isso com os homens? Porque eles simplesmente podem engravidar todo mundo, a vida inteira. A mulher tem tempo, né? Essa questão de tempo é uma questão que deixa todo mundo muito desesperado. Então, eu não tenho esse desespero. Então, me deixa aqui quieta, tá bom? Acho que são duas mensagens principais desse vídeo de discussão e duas coisas que eu gostaria muito que vocês também conversassem aqui comigo. Que a primeira coisa é sobre a educação das crianças pequenininhas, desde pequenas meninas, serem educadas pra serem mães quando crescerem. E a segunda coisa é sobre a gente respeitar a escolha de cada mulher. Porque tem mulher que quer ter filhos ou mulheres que não querem ter filhos e a gente realmente não tem nada a ver com a vida delas. E a gente não tem que ficar dando pitaco na vida dos outros. Então, eu queria saber o que é que vocês acham sobre esses temas. Eu sei que são temas um pouco pléricos, talvez. Então, me conta aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre essas coisas que eu falei aqui. E se você também é uma mulher, me conta se você também teve esse tipo de educação que a gente é criado pra poder ter nossos bebês. Ou se você enfrenta essa pressão de todo mundo falando que você precisa engravidar amanhã e ter um filho e parir, etc. Me conta aqui como é que é essa sua vida aí. Compartilha comigo, porque eu também tenho essa pressão aqui no meu ambiente. E também, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal pra novos vídeos. Eu pretendo fazer mais discussões sobre as coisas aqui. Então, me conta se você gosta desse tipo de vídeo também. E nos vemos então no próximo. Eu espero que vocês estejam por aqui, hein? Não me deixe que não, tá bom? Então tá bom, gente. Nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.